Tá na hora de pegar a pipoca e se ajeitar no sofá, porque as nossas sessões com filmes inéditos e grandes sucessos estão chegando. Coisa tá melhorando. Dos livros para a tela. Me deixa dar uma olhada. As aventuras de Robinson Crusoe. Esse é o meu garoto. Será que todo bebê é bonzinho? Então conheça. O poderoso chefinho. Menininho fofo. Uma zebra diferente em... Ih, deu zebra. Calma. Sai da minha frente. Um romance digno de princesa. A nova Cinderela. Milagre de Natal. Hora de caçar um Zé Tênis. Ele já está pronto para nos defender do mal. Não vou deixar você pegar o Homem-Nitri. Tem 10. A corrida contra o tempo. Um roteiro de emocionar com... Julia Roberts. Extraordinário. Ação. Por ela esperava. Suspense. Isso é loucura, tá legal? E muita porrada em... Eu não quero perder esse show. Carturado. Uma noite em Bangkok. Sylvester Stallone. E Arnold Schwarzenegger. Rota de fuga. Jackie Chan. A máscara de ferro. Dolph Lundgren. Sobreviva à noite. O motorista. Rapidinho você, hein? E tolerância zero. Aqui é o Bencom 257. Nicholas Kate. É um piloto de avião em voo misterioso em... Temos uma emergência. O apocalipse. A gente tem que saber tirar vantagem do que se tem. Bruce Willis tem... Acho que eu pago feliz por estar te dando uma boa e bem-vinda lição. Uma carga preciosa. São só dentes, músculos e instinto assassino. E um grande desafio em... Esse aí é dos grandes, meu amigo. Do fundo do mar, dois. Apareçam desgraçados. E não para por aí. Vamos ver aqui. Do fundo do mar, três. Acredito no que eu tô vendo. Foi um esquisito lá atrás. Pra acalmar, toda essa tensão temos... Eu me peço. Vem comigo. Tá bom. Irmão Natureza. Eu não tinha certeza de quem era o pai de vocês. Como assim, mãe? Os anos 70 foram uma loucura. Com Owen Wilson. Correndo atrás de um pai. Aqui o cinema é por nossa conta. Você só precisa sentar e se divertir.